Oi gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma capa para caderno. Então, para começar você vai pegar um caderno, um caderno que você tiver, que você comprou novo, e vai pegar dois pedaços de EVA. Gente, bem como esse caderno meu é pequeno, eu não vou dar a medida para vocês certinha, porque cada caderno tem um tamanho diferente. Então eu vou colar o EVA na parte da frente e na parte de trás e ficou assim, ó. É agora, gente, eu peguei um outro pedaço de EVA e vou colar nessa parte de cima aqui, só na parte de cima, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui. Bem, gente, agora eu vou pegar um outro pedaço de EVA com 5 por 18 centímetros e vou dobrar, ó. Vou dobrar, vai ficar desse jeitozinho aqui, ó. Vocês vão fazer da mesma forma, o caderno vai medir o caderno de vocês e vão fazer desse jeitinho. Ele vai ficar aqui nessa partezinha em cima dos dois EVA, entendeu? Ó, no meio certinho. E começa a colar. Depois de colar, você passa a cola no EVA, nesse EVA de baixo, cola ele por cima, tá, gente? Ele tem que ficar um meio assim, bem, é, tortinho, tá, gente? Ele tem que ficar amassadinho mesmo, não precisa ficar retinho, não. Tem que ficar um pouco amassadinho, que é dessa forma que ele vai ficar legal mesmo. Aí você cola, né, gente? Pode colar com cola quente, tá? Dá super certo também. Aí agora, ó, essa partezinha aqui do lado, ó, essas beiradinhas, eu vou cortar elas. Então, depois de cortar, vai ficar dessa forma aqui, ó, direitinho, bem bonitinho. Ai, gente, na capa do caderno, nessa parte aqui de baixo, eu já fiz, ó, tipo os retângulos, ó. E vou passar caneta. Essa caneta aqui é a marrom, mas você pode utilizar a preta também, que dá super certo, tá? Bem, depois que você fizer ela todinha, a parte de trás também você faz isso, vai ficar desse jeitinho aqui. Aí agora nós vamos fazer a mordida, tá, gente? Vamos pegar, peguei um palito pra fazer a marcação, pra não ficar marcado com caneta. Pega o palito, faz a marcação de uma mordida. Aí eu fiz aqui, ó, mordidazinha, tipo uma pontinha de um coração. Aí agora, ó, marquei bem, vai ficar bem direitinho, pra tesoura cortar bem direitinho, bem certinho, tá, gente? Aí agora, ó, eu vou começar a cortar, tá, gente? Com uma tesoura. Você pode cortar com estilete também, que dá certo, tá? Depois de cortar ele, tá vendo? Só a capa que eu cortei. Eu vou cortar a parte de dentro, que são as folhas, tá, gente? E a parte de trás, que é a outra parte da capa. Aí ficou assim, ó, bem direitinho que fica. Dá um pouquinho de trabalho, mas fica um resultado super legal, tá, gente? Agora, gente, eu vou começar a colar o rostinho do nosso chocolate, ó. O molde desse rostinho eu vou deixar na descrição do vídeo, lá no meu blog, tá bom, gente? Aí, ó, tudo direitinho, os olhinhos, a boquinha. E ficou assim, gente. Olha que fofura que ficou. A parte de trás, ó, pra vocês verem como ficou também, bem legal. Dá um charme ter um caderno igual a esse, não, gente? Bem, se vocês gostaram do vídeo, já deixa aquele like com muito amor e muito carinho, que vocês sempre deixam aqui no canal. Comenta aqui embaixo que vocês gostaram também. Compartilha esse vídeo em todas as suas redes sociais. Fiquem com Deus, tá bom, gente? Beijoca, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho